Laiá, 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 laiá. Meu violão está com a corda toda Batendo forte como eu nunca vi igual Será que percebeu que aconteceu outro caso de amor? É caso pra pensar ou pra compor canções Meu violão batendo desse jeito Quem sabe é feito de tanta emoção Será por brincadeira, será felicidade Sei lá, meu violão não pode adivinhar A cada rima, a cada verso branco Mais um acorde branco faz Sentir tão natural, até me espanto Canto e não cumprindo, sofrendo Meu violão hoje não está normal Meu violão está com a corda toda Batendo forte como eu nunca vi igual Será que percebeu que aconteceu Outro caso de amor É caso pra pensar ou pra compor canções Meu violão batendo desse jeito Quem sabe é feito de tanta emoção Será por brincadeira, será felicidade Sei lá, meu violão não pode adivinhar A cada rima, a cada verso branco Mais um acorde branco faz Sentir tão natural Até me espanto, canto e não Tô ouvindo, sofrendo Meu violão hoje não está normal Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau